E a Comissão Especial de Vereadores, que está realizando estudos referentes aos atendimentos na rede pública de saúde em Rio Preto, promoveu hoje uma audiência. Os parlamentares quiseram, então, tomar conhecimento, desde os trabalhos que englobam os servidores públicos até a qualidade dos atendimentos realizados à população. Essa reunião, como a gente está vendo, foi realizada na Câmara de Vereadores. Foram convidados o presidente do Sindicato dos Bédicos de Rio Preto, o presidente do Conselho Municipal de Saúde e a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Esse presidente do Sindicato dos Médicos não compareceu na audiência, viu, que discutiu assuntos como número de terceirizados, salários e também falta de funcionários. Os trabalhos devem continuar e a previsão é que a SEV termine em maio do ano que vem.